Pesquisadores da Universidade Federal aqui de Mato Grosso do Sul, da UFMS de Três Lagoas, investigam como tem sido a adesão das medidas preventivas à Covid-19 aqui na cidade. Os estudos querem analisar o comportamento tanto dos moradores que contraíram a Covid, quanto daqueles moradores que não foram contaminados pela pandemia. A gente acompanha agora um pouco mais sobre esse assunto na reportagem da Tati Simon. Professores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul estão avaliando moradores de Três Lagoas que voluntariamente aceitaram participar de uma pesquisa que analisa o comportamento de pessoas contaminadas ou não pelo vírus da Covid-19. É o que explica a doutora em saúde coletiva e docente do curso de medicina da UFMS, Juliana Dias Reis. Nós estamos agora trabalhando com um dos objetivos que é verificar a validade de uma intervenção educativa digital junto à população. Nós queremos verificar se um grupo de pessoas acompanhadas por uma equipe de especialistas que estará fornecendo materiais digitais, vídeos educativos e também o fale com o especialista quinzenalmente durante quatro meses se essas pessoas terão uma redução dos seus sintomas de estresse em relação à pandemia, ansiedade, a questão de compartilhamento também de notícias, de fake news no caso, e como que elas também estão cuidando da sua saúde e da prevenção em relação à doença. A pesquisa quer saber, será que os moradores que tiveram a Covid-19, especialmente quem desenvolveu a forma mais grave da doença, são aqueles que mais respeitam as normas de prevenção em comparação com o restante da população, aquelas pessoas que não se contaminaram na pandemia até agora? Para responder a essa pergunta, é que os participantes do estudo serão avaliados durante quatro meses. E agora, nesse momento, nós estamos com esse desafio de recrutar pessoas da população que tenham sido testadas no drive-thru do município, independente do resultado do teste, para que essas pessoas possam participar desse nosso programa de intervenção. Nós estamos num trabalho intenso de sensibilização da população e de recrutamento para que eles possam compor esse nosso grupo de intervenção. O estudo começou em outubro e segue até o segundo semestre deste ano. E tem como objetivo analisar se a população de Três Lagoas está aceitando ou não o cumprimento das medidas de prevenção à Covid. Para isso, foram selecionadas 180 pessoas que fizeram os testes para a doença no drive-thru da cidade. 60 deles são pessoas que testaram negativo para o coronavírus. Outros 60 contraíram o vírus com um quadro leve. E os outros 60 também testaram positivo e apresentaram um quadro moderado acrítico. Apesar de a pesquisa já ter sido iniciada e já ter recrutado essas pessoas, ainda é possível se inscrever no programa e participar também do estudo. Nós desejávamos sim que tivéssemos uma adesão maior, mas nesse momento nós estamos pensando em constituir esse grupo, já está ali delimitado 180 pessoas e nós ainda estamos na fase de recrutamento. Nós vamos até o final de março é o recrutamento. Depois desse período, não será possível mais a população aderir ao estudo. Então nós temos até o final de março para isso. Para se inscrever, é só entrar em contato pelo número 67981649602. Ao final do estudo, os dados coletados servirão para novas políticas públicas e diretrizes à saúde.